Um lugar de negócios. Animais de diversas raças, bergamácia, santa-inês, texel, crioula, dentre outras. De 9 a 13 de março acontece no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo, a 7ª FEINCO, Feira Internacional de Caprinos e Ovinos. Ao todo, a feira reúne mais de 4 mil animais de criatórios de todo o país. A feira é considerada a vitrine da cadeia produtiva Ovina e Caprina. Em 2010, o evento contou com a presença de 250 criadores que apresentaram seus animais durante os 5 dias. O objetivo da feira é mostrar para o mundo a qualidade genética que hoje São Paulo tem e o Brasil como um todo dentro da nossa atividade. Ela é uma feira de negócios e oportuniza tanto para criadores quanto para fabricantes de produtos e insumos o contato, uma rede de relacionamento direta. E aqui são realizados muitos negócios. O pecuarista Jean Marcelo de Melo é exemplo de quem veio para fazer negócios e buscar informação. Ele viajou mais de 2.500 quilômetros de São José do Egito, Pernambuco, até a cidade de São Paulo. É uma feira que compensa qualquer produtor, qualquer técnico, qualquer pessoa que viva do ramo, vim conhecer. É uma feira muito boa. O pessoal devia vir conhecer para viajar em novas tecnologias. Principalmente eu, que moro em uma região que é muito difícil de ter acesso a novas tecnologias. As coisas quando vão chegar lá já tem passado, aqui já não são mais novidades. Então é justamente para isso que eu vim para a feira, para levar a tecnologia para o pequeno produtor da minha região. A Matsuda presente nesta edição da FEINCO dispôs seus produtos aos visitantes. Produtos de nutrição animal, sementes para pastagem e produtos voltados à saúde animal. Indicados para os criadores de ovinos, caprinos e outras raças. O médico veterinário da Matsuda, Marco Antônio Finardi, presente no evento, falou sobre o que os visitantes buscam no stand Matsuda. Com esse ano nós pudemos contar com a presença de vários produtores aqui no stand, e também com vários alunos de cursos voltados ao segmento. Sem dúvida nenhuma, esses clientes buscam novas informações, novas tecnologias, que o auxiliem aí no dia a dia, na propriedade, a melhorar aquilo que eles produzem. Se pensando aqui na FEINCO, se pensando em ovinos e caprinos, sem dúvida nenhuma no segmento voltado à pastagem, também em relação à suplementação mineral desses animais, de modo então a melhorar sempre, a ter mais eficiência na produtividade desses animais. A FEINCO reuniu cerca de 30 mil pessoas, dentre elas profissionais do segmento, alunos e docentes, como foi o caso deste professor que passou pelo stand Matsuda. O stand eu achei bem organizado, está bem equipado, bem organizado o stand, e pelas informações que eu procurei aqui, fui muito bem atendido, fui prontamente atendido com as informações técnicas, e o stand está de parabéns. Também passou pela feira o engenheiro agrônomo Alberto Matsuda, proprietário da cabanha AKM, localizada no município de Unaí, Minas Gerais. Foi muito bem atendido, a Matsuda a gente sabe que é um nome que vem crescendo, vamos dizer até quase que explodindo, e no mercado brasileiro. É uma empresa que está ajudando muito, tanto os pecuaristas, e entrando agora na parte de ovino também. Legenda Adriana Zanotto